CAPÍTULO 08 O CAFÉ DA MANHÃ Bebi um copo de água sentindo o mesmo sabor da água normal do meu mundo. Depois me deitei com os pés virados para a vela, fiquei olhando concentrado na chama branca que queimava lentamente. Lembrei novamente dos meus familiares e amigos, imaginei quanto tempo eles levariam para perceber que eu havia sumido. A luz da vela se transformou em uma enorme luz gigante amarela que cegava minha visão e senti meu peito se rasgar do meio para os lados enquanto ouvia um enorme som de um trovão. Acordei suado com alguém batendo na porta. Já vou. Respondi com a respiração acelerada. Ao abrir a porta dei de cara com um rapaz em torno de uns 15 anos, ele usava camiseta vermelha, calça azul e um avental branco, já estava nas mãos uma vasilha fechada de plástico branco e em cima um garfo e uma faca, ao lado dele um carrinho, desces de hospital, com várias outras vasilhas. Depois que terminar pode deixar os talheres dentro da vasilha, coloque-a aqui na frente da sua porta no chão, depois eu passo e recolho. Ao dizer isso ele saiu levando o carrinho me deixando sozinho com os outros dois que estavam escorados de costas na parede, cada um de um lado da porta. E vocês? Perguntei curioso. Ambos usavam camisetas, calças e tênis. Estamos aqui a pedido da princesa, sou velha que esse ao meu lado é a Zendício moreno de cabelos raspados, ele era um pouco musculoso e seus olhos eram castanhos, tinham um jeito bem sério. E as armaduras? Perguntei. Não é necessário usar elas toda hora respondeu o tal Azen, um cara de pele branca, cabelos escuros e curtos estilo exército, seus olhos eram pretos e ele era bem mais forte, pareciam um desses caras que já estavam fazendo academia há pelo menos três anos. Entendi, com licença disse e voltei para dentro trancando a porta. Sentei na cama e abri a vasilha, eu estava morrendo de fome. Para minha surpresa a comida era normal também, arroz e feijão com carne cozida, tudo bem caprichado. Comi até o último caroço, abri a porta e deixei a vasilha lá, olhei para os dois que permaneciam vigiando a entrada do meu quarto e voltei para dentro sem dizer nada, estava com um pouco de vergonha, era estranho ter alguém me vigiando ou me protegendo, isso me fazia lembrar de guarda-costas o que basicamente era coisa de gente rica. Sem nada melhor para fazer eu deitei na cama, me lembrava do estranho sonho e da luz, aquilo me incomodou porque a dor que senti no sonho foi real, eu ainda podia lembrar da queimação. Mesmo com receio de ter outro sonho eu dormi. — Que oram? Que oram? Que oram? Gritou Baturiel na porta. — Já estou indo. Gritei me levantando irritado. Eu odiava ser acordado no meio da noite. Abri a porta e lá estava o sujeito branco de olhos amarelos, cabelos ondulados, curtos e castanhos escuros, com uma estrutura muscular na média, nem magro nem tão forte. Ele trajava uma camiseta preta, calça preta e tênis branco. Fora aquelas armaduras e espadas, tudo para mim desde a água até a roupa me pareceu normal, como as coisas de humanos. — Se arrume, a princesa deseja que você participe do cortejo dos três titãs falecidos. — Eu não tenho outra roupa — reclamei. Baturiel não se mexeu da porta, apenas apontou para o lado na direção do guarda-roupa. — Pegue peças vermelhas, o tênis pode ser de qualquer cor, fica a seu critério dizendo isso e ele simplesmente partiu sem me responder nada. Botei a cabeça para fora do corredor e percebi que a maioria dos jovens e adultos usavam roupas vermelhas, calças e camisetas, através da iluminação que saía das janelas notei que era de manhã. Voltei para dentro fechando a porta e abri o guarda-roupa que até agora não tinha mexido, havia amontoados de roupas, de camisetas vermelhas, azuis, brancas e pretas, assim como calças, na parte de baixo três tênis, dois brancos e um preto, tudo limpo e em ordem, havia até mesmo meias e cuecas mais atrás. Olhei rapidamente o número vendo que era o meu, 42 e fui para o banheiro. No banheiro tinha pasta de dente, sabonete, shampoo, pia, vaso e chuveiro, tinha até uma toalha verde no gancho da parede. Escovei os dentes, tomei banho e troquei de roupa, não fiquei surpreso em ver que tudo me serviu perfeitamente, havia algo de normal nesse lugar e ao mesmo tempo algo de anormal, era como se todas essas coisas estivessem me esperando para serem usadas. Já vai! Respondi ouvindo alguém bater na porta. Quando abri acho que fiquei de boca aberta por alguns segundos, a ia estava linda de vestido de seda vermelho que lhe caia muito bem em seu corpo escultural, o vestido focava bem as curvas e ainda incrementava os seios, eles pareciam maiores. Seus cabelos estavam ondulados, usava um batom vermelho com uma leve maquiagem. O perfume que ela usava era levemente forte, com cheiro de rosas que me lembravam de uma noite de lua cheia sobre um rio de águas calmas, usava também um par de brincos brilhantes que pareciam dois pequenos cristais brancos. Nos pés ela usava um salto preto, no pescoço uma corrente de ouro com uma rosa de seis pontas feita de rubi vermelho. Eu até aquele momento não tinha imaginado como a ia poderia ser ainda mais linda vestida de roupas humanas. Bom dia! Disse ela sorrindo. Bom dia! Respondi e me virei de lado disfarçando minha admiração por ela. Vejo que você se saiu bem nas roupas! Disse ela entrando passando por mim. Só esqueceu-se do perfume dizendo isso ela abriu a última gaveta e me entregou um frasco de vidro com líquido de ouro. Abri a tampa preta e senti um cheiro forte de rosas misturado com um tipo de cheiro que lembrava a brisa de um mar. Passei no meu rosto, pescoço, na roupa e guardei de volta no lugar enquanto ela cedia o espaço passando devagar por mim. Vamos indo! Perguntou ela me olhando normalmente. Vamos! Disse no mesmo tom. Saímos do quarto e eu tranquei a porta. Todos em volta ficavam olhando pra gente, pude sentir um ar de inveja, havia titãs mais jovens e adultos que eu poderia julgar com idades de 15 a 30 anos. Subimos as escadas e nos juntamos à mesa, essa já estava ocupada por capitães e outros titãs renomados. Estávamos no quinto andar. Uma jovem moça começou a passar com uma garrafa de dois litros e foi enchendo os copos de um a um com um líquido amarelo cremoso, parecia mel só que mais fino. Sobre a mesa havia bolos, pães, frutas e bolinhos de massa. Os que cercavam a mesa eram rostos conhecidos e desconhecidos para mim. Baturiel, Azen, Velek, Derrius e outros que nunca vi antes. Derrius não estava mais ferido, ele estava ótimo agora. Aia não os apresentou a mim, mas me apresentou a todos. O que mais me chamou a atenção era um homem adulto sentado do outro lado de Aia, um homem branco de longos cabelos loiros, rosto bem liso quase feminino, um homem chique e de movimentos graciosos, vestia uma camisa vermelha de botões pretos deixando uma parte do peito acima da sua amostra, uma calça vermelha com cinto de ouro e tinha no braço um bracelete de prata. Seu cabelo era tão bem tratado que brilhava, eu poderia julgar que ele era irmão de Aia. Me chamo Iago, sou irmão de Aia, é um prazer conhecê-lo disse ele educadamente me dando um sorriso e fazendo um gesto com a cabeça. Disse isso enquanto todos falavam em volta da enorme mesa onde estavam mais de vinte titãs, acredito que ele se apresentou porque eu fiquei o encarando me perguntando se ele era ou não irmão dela, o que no fim acabei acertando, eles eram de fato bem parecidos. Correndo a visão pela mesa, vi uma garota de pele bem branca, cabelos ondulados, longos e escuros, ela parecia carregar um olhar triste sobre aqueles lindos olhos castanhos e ao me ver afitando, ela piscou curiosa pra mim. Então você está bem? Eu sou Ina, estava de Elmo antes disse ela timidamente. Mesmo com toda aquela falação na mesa eu consegui entender bem e respondi um pouco sem jeito. Estou sim, obrigado. Silêncio, por favor. Pediu a Ia e todos se calaram instantaneamente. Como eu acabei de dizer, ele está aqui sobre os meus cuidados e espero que todos vocês o protejam da mesma forma que protegem a mim. Por que deveríamos valorizar um aspirante tanto assim? Perguntou um homem de cavanhaque longo que estava no meio da mesa, um moreno corpulento enorme, seu braço era quase a minha barriga. Eu acredito que o ataque de ontem foi por causa da chegada dele, por isso estou me preocupando, explicou a Ia. Lilith matou três outros titãs sem nem olhar na direção dele, o que ele pode ter a ver com isso? Perguntou novamente o homem gordo. Eu sei, Begson, apenas pense sobre o antes. Meu irmão mais velho foi possuído e na primeira chance tentou matá-lo, quando ela percebeu que falhou, mudou a tática e mirou em outros por duas razões. Primeiro ela estava muito longe dele, segundo ela não queria que ninguém percebesse que ele era o alvo, porque depois de seu erro tudo ia ficar mais difícil, ela sabia que iríamos fortalecer as defesas sobre ele. E por que razão o Deus das trevas iria querer matá-lo? Agora quem perguntou foi um ruivo magrelo de cabelos lisos e curtos penteados para o lado. É o que estou tentando descobrir, rezo. Quero que todos obedeçam as minhas ordens sem questionamento, a vida dele é tão importante como a minha. Quero sempre dois homens com ele quando eu não estiver por perto e somente homens de minha confiança. Isso ficou claro? Perguntou ela firme olhando em volta. Todos apenas concordaram com um gesto positivo com a cabeça, alguns me olharam curiosos, como se na primeira vez que me viram tivessem perdido algum detalhe, isso me deixou um pouco envergonhado. Ótimo, vamos todos tomar café e descer, já devem estar todos nos esperando no pátio dizendo isso, todos fecharam os olhos por alguns segundos como se estivessem rezando, me pareceu um rápido obrigado mentalmente, depois abriram os olhos e partiram para as coisas da mesa. Eu pensava que ia ser algo bem respeitoso e sério, dado as circunstâncias, ao contrário do que pensei foi uma guerra, eu ia pegar o pão e duas mãos atacaram antes de mim, fui pegar um pedaço de bolo e consegui uma banda, a única coisa respeitada ali eram os copos de cada um, os bolinhos pareciam estar sendo engolidos em vez de mastigados, ainda consegui pegar dois deles, um de queijo e um de carne. Olhei de lado para Aya e vi que ela comia tranquilamente um pedaço de bolo de chocolate. Olhei para Ina e a vi quebrando um pão ao meio com outro cara negro, nem as mulheres tinham paciência na hora de comer, até mesmo as outras três mulheres da mesa da última ponta estavam brigando para conseguir comer. Begson estava entalado de tanta comida na boca, forçou o líquido do copo para ajudar a descer mandando garganta a dentro. Por fim depois de toda essa guerra me contentei com um pedaço de bolo de laranja, os dois bolinhos e um pão com queijo dentro. Comi tudo tomando com o mel, esse mel era mais fraco e menos açucarado, eu nunca tinha provado algo tão bom. No final eu acabei rindo com o café da manhã, não foi o que esperava, mas não foi nem um pouco chato, admito. Sentado do lado de Aia que estava na ponta eu perguntei assim que já estávamos acabando. Por que todos tomam café como um bando de desesperados? Vivemos em guerra sempre, o café da manhã é uma maneira a mais de treinarmos respondeu ela sorrindo. Nada em Aia estava manchado, nem batom, nem vestido, nada. Inna não teve a mesma sorte, seu rosto estava com uma mancha preta marcada por um pedaço de bolo, o que também borrou seu batom rosa. Vou dar cinco minutos para vocês se ajeitarem, estou lá embaixo esperando disse Aia se levantando da mesa e segurou minha mão me levando junto. Eu fiquei um tanto sem graça em ver todos me encarando novamente. Fiquei me perguntando por que Aia me tratava com tanto cuidado e atenção, será que era porque eu estava sozinho aqui? Será que ela se sentia culpada pela minha morte humana? Cada vez que alguém me via com ela, eu recebia olhares de inveja, me sentia como se estivesse tomando o espaço de muitas pessoas.